Big Móveis! Móveis baratinhos, baratinhos. É, realmente aqui é pra você que quer gastar pouco, tá? Você que tá querendo comprar um conjunto estofado, olha assim, Capitonel, almofada solta, sabe quanto? Quatro parcelas de R$ 149,00, é muito barato, né? Pelo mesmo preço você também tem um conjunto encanto, gente. Quatro de R$ 149,00. É aqui na Avenida Imirim, R$ 3.550,00, o telefone é 3985-8665. Big Móveis!